E aí galerinha, beleza? GatoLowBR na área e agora nós vamos fazer uma reação de um canal que reage, e nós vamos fazer uma reação que é um pouco diferente. As razões de vocês já vão ver que eu vou reagir aqui. Eu nunca parei para assistir, mas eu sei o que é. Olha isso daí. Mas é um bagulho doido aí de criança. Então é o seguinte, a gente vai reagir, e a gente vai reagir hoje a uma análise séria e responsável sobre Lady Town, um canal reagindo. Então bora lá, um, dois, três. A gente está no pirulê. E vamos entender mais aqui com o Tchurros, né? Mas antes de você apertar o play aqui, inscreve no canal no Tchurros, tem que ter me todo dia. Às sete horas e às nove horas da noite. Mande vídeos para mim, então. Ajuda na programação do canal. Mande lá no grupo do Facebook e Twitter. Você pode diminuir a agência, né? Se quiser seguir, segue. Então bora pro Tchurros. Rei, dois, um. Boa. Aqui, um para o Tchurros. E? O que é que é? Ele tá? Começa assim, já. Tem vindo backcard aqui também. E olha, isso é lotado de compilados de uma hora desse desenho. Os caras só querem botar a começada na frente de uma tela e atacar a si mesmo, né mano? Um gato a meio Tá certo Passava a TV a cama Isso que eu nunca vi E como que tem um galo Se ele tá indirigível no céu Tudo bem, tudo bem Vamos assistir com mais calma e paciência Não é mesmo Bom dia, Sportacus O que é Sportacus, o que é Sportacus Eu não exportei nenhum cu O meu nome é Jorge, sua vagabunda Sportacus Sportacus Eu não importo de carro O Jorge tem dito Sportacus Beleza, vamos continuar Bom dia Bom dia Fica dando piruleta Que porra é essa aqui, irmão? É hora de escovar os sentes Vamos transformar isso num jogo Apesar de estar estranho Essa cena e tudo mais E eu ter prometido Que ia agir com mais paciência Sobre o desenho Alguém me explica Por que cabios? Por que puta que pariu Que desgraça Esse cara fica fazendo sons estranhos Enquanto está fazendo as coisas Hora de escovar os dentes Plantar bananeira Meu Deus Se eu tivesse que plantar bananeira Pra escovar os dentes Eu preferia mover de cá Também Ele não para, velho Que agonia E agora escove Não coloca nada na escova Não é porco, hein? Você chama isso de escovação É seu risco, filho da puta Você nem passou essa merda de escova direito Carai Salto de energia Mas o que? Espera um pouco Espera só um pouco aí E se foco aí E agora escove de novo E gire de novo Parece que o cara está sendo torturado lentamente Pra ter que passar por isso Minha alma está sendo torturada E eu não aguento mais viver Só desejo uma morte a cada cinco Meu favorito Sai de boa Vou lá, acorda Caralho, mano O cara tem um cinto do Batman Só que é um cinto do Batman saudável Ele só carrega coisa de exercício físico E lanches naturais O bagulho só mandou tu pular corda, mano Não precisa dar mortal, não Maluco exibido do caralho E transformamos a escovação em brincadeira É, só se for uma brincadeira de autista Que olha só isso, mano Olha ele falando com a câmera E transformamos a escovação em brincadeira Olha só essa quebra de quarta parede Isso sim que é uma quebra de quarta parede Deadpool é um caralho O bagulho é leis e tal Eu fiz um Deadpool Peraí que eu tenho que ouvir uma vez pra decorar a letra Pronto, agora sim Vem, 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 vem pra leis e tal Vai Que porra Vai ser um dia muito legal De pernas pro ar tudo vai ficar A aventura vai começar Pagar um pau, né Pode falar Podem falar que pagaram o pau Deixa like, se inscreve, ativa o sininho É, só escrever O mistério da pirâmide A letra é linda O mistério da pirâmide E aí, pessoal Eu trouxe os doces esportivos Estamos prontos para começar a competição Peraí, como assim doces esportivos? Como assim, mano Tudo nesse desenho é esportivo Deus me livre Coisa esportiva Eu quero os doces sedentários Eu quero esses Acho que não vai haver nenhuma O que é isso, mano? Alguém me explica Que o Alan Só fara, fara O pirâmide Distinde, camão O grande Deus Sol De leis e tal Que legal Essa piramuda É? É pirâmide Seu burro do cacete E sim, exatamente Mas o que é Uma piram Pirama É pirâmide, moleque Pirâmide Meu Deus Deixa de ser burro Uma pirâmide É uma estrutura De quatro lados Que convergem todos Para o topo da mente Ah, então você é o espertinho, né? Beleza, fala aí, espertilho Fala aí Se Deus não existe Quem que apaga o sol Quando tá de noite Fala aí Mesma Apaga o sol, caralho Muitas tesouros como Ouro e pedras preciosas 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 Escondido atrás de um poste Vigiando as crianças E ele ainda tá comendo Ouro O que deixa tudo mais estranho ainda Atenção Socorro Político Que deu pra entender Esse cara É o vilão do desenho E ele quer Poder a vida do Jorge O Jorge é aquele que Insiste em chamar de Esporta Cruz Ouro e pedras preciosas Ouro e pedras preciosas Ouro e pedras preciosas Vamos ficar do lado Desse cara Vamos ver o que ele Tem em mente Como seu grande plano É hora de adquirir Uma pirâmide Beleza Acham que não podemos Contar com ele então O cara da louco de crack Olá Gostaria de solicitar Uma pirâmide Alô A gente não vende pirâmides Seu cracku Do louco do caralho Tá bom então Mas me responde uma coisa Você é gay Não senhor Eu não sou gay Beleza Mas sua mãe sabe Que você é gay Sim Quer dizer Não quer dizer sim Não Não sou gay Meu Deus Você me pegou Agora Tudo bem Eu te dou uma pirâmide Mas não faça mais isso KKK Valeu Otário Minha nossa mano Esse vilão é brago mesmo Eu tinha subestimado o cara Mas depois dessa Eu mudei totalmente de opinião Quem é Madara Perto desse deus do antagonismo Isso é uma pirâmide Não é um filho da c*** É um grande iluminati Uma pirâmide Não é um Estadio Todos os adultos Fazem barulhos Estranhos Nesse desenho Está lá o vilão Que vou chamar de Renato E ele está aí Planejando O que vai fazer Para tranquilo Dentro da pirâmide E deixar ele apodrecendo E se decompondo Pela eternidade O que é meio pesado Para um seriado infantil Porra Renato Tu é foda hein Eu disse a você Escreve um pirâmides inesital Eu disse a você A porta está aberta Apenas quase um passo Para o meu Mano alguém pode me dizer Se essa é a voz do carto Eu disse a você Escreve um pirâmides inesital Eu estou muito confuso Alguém pode confirmar Isso para mim Obrigado Pela que eu usei a luz do voz Eu preciso impedi-las Pela aí mano O que você vai fazer bem Me diz por favor É hora de dar dedada Em criança mal criada Não cara Não faça isso Isso é contra a lei É mano Não vacilo Isso aí de mexer Pode não Sacaraio É hora do disfarce Um minuto Cara se troca em um minuto Não 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 O que estão fazendo aqui Então recomendo com um De curioso Aí Tem mesmo truta Caralho O moleque Caralho O moleque zoou Suou Suou Caralho O moleque zoou Caralho 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 A gente não faz para não ser acusado de acusado de abuso de menores não é mesmo? Mas se bem que eu acabei de colocar cinco menores de idade dentro de um lugar isolado no meio do deserto Eu tenho que parar com minhas más influências Toma seguindo as paradas, o Renato faz um passeio bem rápido com a molecada Porque o que ele quer mesmo é prender o Jorge na pirâmide até ele acodrecer Mas esse passeio foi rápido demais? É! Mas eu nem vi nenhum tesouro ainda Meu Deus do céu, mano, que criançada chata do c*** Nesse ponto do desenho é meio triste Mas você tem que concordar com o vilão, puta criançada dos infernos Por que ele tá vendo? Agora a caixão vai explorar a pirâmide Não, não Tem que explorar minha pirâmide, o que cara? Sai daí velho, senão vou explorar sua mãe aquela cadela Caralho É que começa a invadir o bagulho Começam a dançar lá dentro e cantar Como sempre, igual em todo desenho infantil Tem que ter a parte autista Se você pegar pra ver os detalhes da história A gente só vê que os vilão na verdade são as crianças Porque o cara, ele comprou uma pirâmide Por cartão de crédito pelo celular A pirâmide chegou, a pirâmide é dele Ele comprou, tá no nome dele As crianças invadiram Mesmo com ele deixando claro que era pra ele sair E ainda além de tudo, eles tão dançando Gritando aí, invadindo tudo E no final da história o vilão é ele Sei lá, hein? É verdade, uma boa observação Não são chamados e agora vão tudo morrer Foda e criançada Vocês saíram de casa pra se divertir e brincar Mas o máximo que vão conseguir vai ser aumentar o índice de mortalidade infantil de Lazy Town Não tem alguém em perigo? Meu Deus do céu, tão passando por limites A pedra não deu uma saída É rapaziada, não vai ter jeito Vamos ter que fumar essa pedra aí E assim o dia foi salvo Graças ao Jorge e as crianças fumadores de pedra Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se gostarem, clique no gostei Se inscreva no canal Se inscreva no canal que é um canal de gameplays Diga conteúdos variados Tipo é a AMV As vezes uma vez outra reação Também Sei lá, não sei Coloquei gameplays de software também Uma vez que outra Mas escreve aí Que tem bastante coisa É um conteúdo variado Então Uma coisa ou outra vocês vão gostar É isso Valeu E aí E aí